E nessa sexta, na série Reis, Salomão é pego por uma informação que deixa o rei assustado. O monarca fica ciente sobre o assalto com a comitiva de Agur. Um acontecimento pega todos de surpresa, quando o rei do Egito é envenenado. Enquanto isso, Joiada tem pretensão de se casar com uma egípcia. Zerua observa Nebate, Jeroboão e Rezão juntos. E em seguida, Zerua pede para Nebate deixar a esposa. Ainda na série Reis, um fato inusitado acontece quando Mazabi surpreende o rei Salomão deitado em sua cama, deixando o filho de Davi sem reação.